Música Nesta quarta-feira, véspera de Natal, o movimento na rodoviária de Rolim de Moura é intenso desde as primeiras horas da manhã. Dezenas de pessoas estão embarcando e desembarcando. De acordo com Raimundo Muniz, agente de uma empresa de transportes, apesar do aumento do número de ônibus disponibilizados, está difícil atender a demanda. Bem, o movimento está bastante, entendeu? E tem muito carro extra que a empresa está colocando, entendeu? E o passageiro que for viajar também, ele tem que comprar a passagem antecipada, né? Pelo menos uma meia hora antes do horário, entendeu? E tem muita gente, se não comprar antes, não consegue viajar, entendeu? Os taxistas também estão com uma grande demanda de passageiros. Muita gente chegando, muita gente saindo, e nós também não estamos dando conta, mas é a festa, né? Muita gente deixa para a última hora para sair da cidade. É o sistema brasileiro, né? Só deixa para a última hora. Mas tudo vai dar certo no final. A maioria das pessoas está viajando para passar o Natal com a família. Quem deixou para comprar as passagens em cima da hora, tem que contar com um pouco de sorte. Vim de Jiparaná e vou para Nova Brasilândia. Conseguiu passar? Ainda não. Tem esperança que vai conseguir? Espero que sim. E todo ano a senhora sai de Paraná para ir para casa? É para casa de quem? Minha mãe. Todo ano eu vou, mas sempre na vespa de Natal não vou. É antes ou depois, porque é muito cheio. Eu estou indo para Cacoal, consegui passagem, mas está um movimento, fui para final de semana, fui para Porto Velho, tinha três, quatro ônibus que vinham no mesmo horário para cá. De tanto movimento que está as rodoviárias. Mas a senhora comprou antes a passagem ou comprou agora não? Comprei antecipado. Antecipado. Os destinos mais procurados por quem está saindo de Rolim de Moura são os municípios de Cacoal, Nova Brasilândia e Alto Alegre dos Parecís. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho